Após conquistar duas Copas do Mundo, Copa América e atual Champions League, Krakenel pensou seriamente em encerrar sua carreira. Ele fez o anúncio, chocou o mundo da bola, mas todo mundo tá ligado que grandes craques, eles voltam atrás nessa aposentadoria. Foi assim com Arjen Robben e tá sendo assim com Krakenel. Ele decidiu jogar mais uma temporada e assinar com o time brasileiro pra buscar a única grande taça que falta pro currículo, a Copa Libertadores da América. Então é isso, manos. Atualizando as temporadas de Krakenel. Jogou muito pelo Amazonas, fez história nesse clube, passou por um empréstimo de seis meses no Guarani. Foi para o Flamengo, onde quase conquistou também a Libertadores, assim como no Amazonas. Ele foi lá no futebol italiano, deslumbrante, virou o novo imperador. E pelo Real Madrid foram 108 jogos, 63 gols e 14 assistências. Muitos desses jogos no Super Lenda. E é meio que triste a gente se despedindo aí do Real Madrid. Olha só no currículo, Krakenel ainda eleito o novo capitão do time. Vai doer no coração, mas olha só. Temos Copa América antes de decidir o novo time de Krakenel. Estamos aí no grupo com o México, o Equador e a Venezuela. Tá rolando a Copa América aí na vida real e vai ser maneiro a gente tentar conquistar ela aqui com o Krakenel. Bora pra dentro. Eu já vou adiantando pra vocês que se a gente quiser conquistar essa Libertadores, como o calendário brasileiro é diferente do europeu, a gente tá aí nas oitavas de final já. Já aconteceram alguns jogos e temos só alguns times brasileiros. O Inter, o São Paulo que já tava querendo o Krakenel ou o Vasco da Gama, que tá com a SAF muito maneira aqui no videogame e ganharam o primeiro jogo de 4x0 do Montevideo. Caraca hein véi, será que a gente consegue? E a seleção brasileira tá escalada com o Vitor Roque de centro avante, o Vini na canhota, o Krakenel na ponta direita, o Nenê de meia atacante. É, renasceu o Nenê e tá muito bom ali no overall. Vários jogadores que se aposentaram e renasceram, como é o caso do Rafinha também. E senhoras e senhores, Krakenel voltando a usar o cabelo vermelhinho ali que ele fez história. É o capitão da seleção brasileira. E essa Copa América aqui na nossa série tá sendo realizada no Brasil, ó. Maracanã lotadaço. Lembrando que esse aqui é o episódio de número 101. Por isso, obviamente, já vários jogadores se aposentaram, outros já desapareceram e por aí vai. Mas quem tá adquirindo agora, ó, por esse link da descrição, saiba que você vai tá comprando o melhor patch já feito da história pra PES 2021. Ele é 100% atualizado, é o Google's Patch. Você tem mais de 20 narrações brasileiras diferentes, nenhum patch chega nem perto. Ele possui quase 16 mil faces e ainda mil estádios. É muita coisa pra você se divertir, além de ter tutorial via WhatsApp e também vídeo. Você tem um suporte via WhatsApp adquirindo por esse link e pode tirar qualquer dúvida comigo lá no Instagram. Então não dá mole, não vacila, tenha o seu jogo 100% atualizado e ainda tem o jogo junto, caso você não tenha a versão original. Bora, Brasa! Krakenel já vai se infiltrando, pediu essa bola por cima. Ah, mano, tu tá de caô comigo, manda a bola por cima, véi. Ih, vacilou, Vitor Roque recupera, Krakenel! Pega o do Brasil dele, Krakenel, o camisa 9, aproveitando um vacilo gigante do zagueirão que deixou o Vitor Roque tomar essa bola. Ele só rolou, Krakenel livre, leve e solto. Aí a gente não perdoa, aí a gente castiga, papai. Aí, Krakenel, já faz o giro, marca a ação, apertando o moleque, achou espaço. Vamos que vamos, ajeita esse tapa ali de ladinho, tô encostando, vai Krakenel, cavou na área, Vitor Roque! Que chance! E acaba o jogo, Krakenel decide, a gente vence a primeira na Copa América. Vamos lá então, agora a adversária é a Venezuela e o Brasil tá naquele esquema. Doidinho pra fazer mais uma vitória. Krakenel vai recebendo essa bola, dispara o moleque. Vamos carregar, vem marcação. Krakenel pra cima deles, garoto. Faz sua gracinha ali, dá o tapa-pé de Itabela, tô contigo. Vamos, 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 Brasa, no Vitor Roque. No Vitor Roque, mano! Caraca, olha o chute que ele deu. Recuou a bola pro goleiro e ficamos no 0x0. Se bora em terceiro e último jogo decisivo pro Brasil, pra gente ficar na ponta aí, obviamente, garantir aí a classificação também, né? Porque uma derrota aqui, sei lá, dependendo de alguma combinação, o Brasil é eliminado. Vamos lá, Brasil! Vamos lá, Brasa! Acompanha o Krakenel, marcação tá vindo ali. Tá o... Mano, o Valderrama voltou a jogar futebol. Ele tá marcando o Krakenel. Vamos pra cima, vamos pra cima, Krakenel. Já ajeitou. Meteu essa bola na área. Ô, Vini Júnior. Tem bola lançada, tem Krakenel em posição legal. É agora, moleque, capricha nesse chute solto. Ataquarada. O goleiro manda pra escanteio. Fiquei ali, ó, fingindo que tava morto. De repente, tava em posição legal. Essa é contigo, Kraken. Manda mais uma na baguncinha. Ela vem naquele esquema. Cabeçada. O goleiro defende. O zagueirão tira. E o Brasil só desce. No segundo tempo, cruzamento. Primeira trave. E defesaça. Uma, duas vezes. Essa segunda aí, o cara também tava de caô, né? Não tinha ângulo nenhum pro chute. Capricha nessa bola. Cruzamento, o Brasil buscando aí o primeiro gol. Vem o chute travado. Voltou no Kraken. Mergulha de cabeça. Valeu, boa. Vai, 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 time. Vai, time. Tô contigo. Se apresenta, Kraken. De fora da área. Ajeitou pra ele. Manda um canudo. Que paulada foi essa. Pegou na veia, né, cara? Aquele chute que dá uma vontade de pegar assim. Vou te falar. E essa veio no jeito pro Kraken. Ela bate. Eu achei que era até a trave. Mas foi aquele poste ali que sustenta as redes. Já vai, Krakenel. Botou bola lá na frente. Forceu o passe. Mas deu bom. Sobrou com a gente ainda. Dá aquele toquezinho. O Equador dá uma recuada. Bola no Kraken. Linha de fundo. Vamos, garoto. Vamos, garoto. Vamos, garoto. Escondeu, mandou. O Vini deu uma de zagueiro. Mas segue. Segue, Braza. Vai, Krakenel. Solta a lapada na malvada. E ela sobra na mão do goleiro. Tem tapa. Acompanhando o Kraken. Vamos chegar de frente. Marcação veio. Deu espaço. Deu espaço. Ninguém marca. Ninguém marca. Caraca, velho. Falta no Brasil. Bate rapidinho, mano. Bora. 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 Vai, Kraken. Tapa de lado. Encosta. Deixou passar para a perna direita. Mas, mano, esse gol não sai. E o Brasil tem mais uma chegada e pode ser a última do jogo. Nossa. Krakenel deixou o cara sem coluna ali, mas o cara não deixou barato, né? Fez a falta. Segue o Braza ainda. Krakenel passando. Bola por cima. Faça a defesa equatoriana. Mais uma sobra brasileira. Mano, povo. Vamos, Kraken. Esse cara devolveu para a gente, mano. Passamos, mas dois últimos jogos aí meio trágicos, hein? O Brasil não jogou nada. Vamos ver o que a gente faz aí no mata-mata. Passamos em segundo no nosso grupo. O grupo B, Argentina em primeiro. Estados Unidos em segundo. No C, Peru e Uruguai. Ai, para a parada ficar emocionante. Brasil e Argentina nessas quartas de final. Tomei no crack. Dá para sair em velocidade. Ele arrasta a multidão ali para o meio. Botou na frente. Soltou a paulada. Brasil e é gol do Brasil. Gol de Krakenel. Só vai. Olha a jogada. Movimentou para lá, para cá. E a marcação argentina ficou naquela dúvida. Dou o bote no crack. O Marco, o Bini Jr., o Ian. Os caras estão ali na frente. Se deram mal. Se deram mal. E é escanteio para eles. O Dátulo na cobrança. Krakenel ajudando a defesa. Mas a gente não é bom de cabeça. A Argentina respondendo para buscar o gol do empate. O drama aí da reta final da Copa América. Nesse mata-mata de quartas de final. A bola vai para fora. Olha só os detalhes da tatuagem do cara, mano. Idêntico. Krakenel. Protege aquela. Segura ali. Rola para o meio. Vem o Brasil. Vem o Brasil naquele esquema. Deixadinha para o Krakenel. Soltou a pedrada. Vitor Rho aqui na sobra. Rendi, mano. Achei que ia dar ruim. Mas o Ian. Ian Couto. Ian Matheus, aliás. Bota ela lá dentro. O Brasil mete 2x0. Mas saca só. A gente ia fazer um golaço. Eu acho que ia sair um golaço. E acaba o jogo. Eliminamos a Argentina. E vamos aí para as quartas de final dessa Copa América. Na verdade, semifinais. O Equador tirou o Chile nos pênaltis. O Peru eliminou a Venezuela, o Uruguai e os Estados Unidos. Então vamos encarar novamente o Equador. A gente já tinha pego os caras aí na fase de grupos. Vamos que vamos. Cruzamento para o Krakenel. Ah, velho. Cabeçudo ali. Meteu os cabeção na frente. A gente ia chutar a cara dele. Vai Krakenel na cobrança de escanteio. Mandou ela arrasante naquele esquema. Vai pintar o gol. E está dentro. É do Brasil. Só vai. Ah, o cruzamento ali, a bola escorada e aquele chute certeiro. Tem mais Brasil buscando, hein. Seleção Brasileira cresceu no mata-mata aí da Copa América. Krakenel pediu na frente. Ajeitou. E um abraço. É gol do Brasil. Gol dele. De Krakenel. Vai fazendo mais um, hein. Mais um dele na Copa América. Chutaço sem chance. Aquela bola que faz uma curva tirando do goleiro. E ainda canto baixo. Não tem como pegar. Segundo tempo, hein, manos. Segundo tempo, o Brasil indo para cima. Pode ser uma boa ali no cruzamento. Demorou, mas mandou. Vini Júnior. Para fora. Termina, moleque. Só vai. Segura. Pintou. No talentinho. Deixou na saudade o marcador. Ele já vai disparando, pedindo na frente. Ah, os caras erraram. Bola à frente. Rafinha dispara. Krakenel acompanha. Já vai, Brasa. Já vai, Brasa. Ajeita. Toma ali bola. Devolve para o pai. Ajeitou. Krakenel. Uh. Está dentro. É gol do Brasil. Gol de Krakenel. O segundo dele. O terceiro do Braza. Olha aí. Tabelinha. Chute letal. Novamente naquele cantinho baixo do goleirão. 3 a 0. E vamos lá para o último lance. Vem Krakenel. Vem no esquema. Finto. Ficou caído. O juiz encerra o jogo. Fim de papo. 3 a 0. E vamos para a decisão da Copa América. Quem imaginava que a gente ainda poderia disputar no próximo episódio 101 um título. Essa final será contra o Uruguai que bateu o Peru por 1 a 0. Cara, vamos botar mais um símbolo do Brasil nessa taça aí, irmão. E vai ser agora com o Krakenel de capitão levantando o troféu. Bora para o jogo. O Uruguai perdeu essa bola. Vem o contra-ataque do Brasil. Vamos que vamos. Krakenel para disparar. A marcação veio. Ele entorta ele. Tem qualidade e tem recurso. Distribuiu na canhota. O Brasil vem com tudo. Deu ruim, mas voltou. Na moral. Olha o tapa do Kraken. Devolveu para fazer. Tira a defesa da Uruguaia. Moleque do céu. Era a tabela ali para o nosso gol. E vai vir bola aí na baguncinha com o Sanches. Segunda a trave. O Brasil afasta. E bora. Vai, time. Vai com vontade, meu filho. Perdeu. Está com o Uruguai. Prepara ali para o chute. Perderam também. Vem Krakenel e companhia para o contra-ataque. Já inverte essa, Kraken. Já manda. Olha só o bolão do maluco. Mano, como bota esse cara de centroavante tendo o Vitor Roque no time? Está me tirando. O cara não vai numa bola. Volta para os uruguaios. Olha o Sanches na cobrança. Aí está, velho. Aí está. A gente não define o centroavante nosso é morto. O Uruguai, numa cobrança de falta, faz o único gol que a gente tomou até agora na Copa América. E que está nos eliminando. Mas o Brasil é valente. Vai para cima, moleque. Krakenel já chega por ali. Cruzamento passou. Vamos ganhar essa. Vai, deixa. Aí eu deixei para ele e ele deixou para mim. Caramba, velho. Faltou conversa ali do Krakenel com o lateral. Mas está de boa que ainda é nossa. Vai, Kraken. Solta isso aí de frente. Estou contigo. Não, não faz isso, velho. Não faz isso, né? Não faz um negócio desse. Meu Deus. Recuperamos. Vamos, Kraken. Vai, Brasa. Krakenel já passando aqui no meio para tentar sair daquela marcação ali. Soltou. Ah, poderia ter devolvido, né? Se tocasse ali, a gente ia ficar de frente para bater. Brasil recupera mais uma. Aí bola no Kraken. Meteu o tapa. Faz, 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 garoto. É do Brasil. Empatamos o jogo com o Ian Matheus. Vem Brasil disparando. Tem a última jogada do jogo. Pode, pode, pode. Vai ser agora. Krakenel para cima deles. Caiu, pediu pênalti. Nada. Nada, segundo o juizão. O Brasil não recupera. O Uruguai vem para o contra-ataque aí com o Valverde. Krakenel ajudando. Tentando chegar. Atira essa bola na moral. O juizão dá falta para eles. Já cobrada. Suárez, meu pai sagrado. Vai acabar o jogo. O juiz não acaba. Chuta essa bola para longe. A gente foi ali para ajudar, hein? Krakenel marcado. Krakenel consegue ali. Espera, toca. Vai, Brasil. Vamos lá. Primeiro tempo da prorrogação. Bola no meio para o Krakenel. Ajeitou para a canhota. Bateu muito embaixo da bola. Vamos lá, Kraken. Tem Brasil tabelando. Rapaziada, o momento é esse. Marcação chegou ali. O Krakenel rolou. Passou. Cruzamento, bola direta para o gol. A natureza marcou ele. Vamos, Brasil. Vamos acreditar em mais um lance. Vai ter esse último lance. É contigo, Kraken. É contigo, garoto. Já girou, tocou. Passei nas costas do Kaceres. Vai que é tua, Kraken. Linha de fundo. Segurou. Olhou. Mandou. Para fazer. Defendeu. Goleiro. Volta no Braza. Volta nada. Fim de papo. Vamos para a disputa de pênaltis nessa decisão de Copa América. Tivemos a última bola, hein, moleque? Krakenel, segunda cobral. Nenê, o quarto. Os melhores batedores do Brasil. Vamos lá, quem começa? Vitor Roque. Entrou aí no segundo tempo. Muito questionado a ideia do nosso treinador em não deixar ele desde o primeiro tempo, né? Os gols perdidos lá fizeram falta. Mas vamos lá, Vitor Roque. Vem para a perna direita. Bateu no meio do gol. Ah. Só vai, moleque. Só vai. Segunda batida. Primeira do Uruguai. Vamos com o Bento. Defende Bento. Vai, 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 vai. Bateu lá na gaveta, né, moleque? Tirou onda nessa cobrança. Aí vem o Kraken, rapaziada. Fazendo uma certa homenagem ao Rio Grande do Sul ali também nas cores vermelho e amarelo, né? Só faltou o verde. Vamos lá, Kraken. Capricha, ó. Vou bater, mano. Suave. Naquele cantinho. Cantinho baixo. Krakenel na parada. Bateu. E não perdeu. Goleiro de um lado, bola do outro. Krakenel faz o seu. Agora estamos nas mãos do Bento, rapaziada. Aí, Luizito Soares. Vai perder, vai perder. Bateu bem. O Bento também foi nela, mas não tinha como pegar. Terceiro do Brasil. Ian Matheus. Fez o gol, hein? Vem pra cobrança do pênalti, meu pai sagrado. Goleiro voou nela e a bola tocou no travessão antes de entrar. Vamos com o terceiro pênalti do Uruguai. Falta o teu, Bento. Falta o teu. E ele defende. É o gol do goleiro, né? A defesa de um pênalti. Quarto pênalti aí pro Braza. Vai, 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 vai. Nenê. Nenê. Perfeito. Tirou o goleiro e é o seguinte, rapaziada. Pode ser a última cobrança. Se o Camisa 19 Uruguai eu desperdiçar, o Brasil conquista a Copa América. Então, vamos lá. Acabou. Acabou, Bento. Ele defende. E na volta de Krakenel a gente conquista a Copa América 2033. É bem longuinha, mas ganhamos, né, pai? Mais uma pro currículo do moleque. E aí a festa brasileira. Krakenel, Krakenel. Levantando a taça da Copa América. O Braza venceu. E aí, rapaziada. Querem mais alguns episódios dessa super série? O episódio 102 seria o próximo. Só depende de vocês que vai ser o episódio onde a gente volta pro futebol brasileiro. Então, deixa muito like pra eu saber e comente eu assistir até o final. Pra eu saber realmente se vocês estão curtindo a série de volta e assistiram até o final. Lembrando que o primeiro link na descrição tem esse super patch. É o melhor disparado pra patch 2021. Não tem um que chega nem perto. É o único patch também do mercado que não crasha o seu save na Master League e nem no rumo ao Estralato. Você pode jogar 20 temporadas. Pode perguntar pro seu colega que talvez tenha um outro patch. Ele vai te confirmar que o save dele já crashou várias vezes de uma forma que não tem como continuar. Aqui no Google's Patch não tem dessa. Adquira agora por esse link. Tem os option files pra galera do Playstation 4 e também do Playstation 5. Tem uma lista completa de outros patches. Qualquer dúvida você pode me mandar lá no Instagram que eu respondo literalmente todo mundo. Tamo junto manos e até a próxima.